Foi anunciado hoje o novo ministro da Justiça ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Olá Paulo, boa noite. Olá Ricardo, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O novo ministro da Justiça é o subprocurador federal José Eugênio Guilherme de Aragão. Ele é formado em Direito pela Universidade de Brasília, tem mestrado no exterior em Direitos Humanos e está realizando doutorado em Direito Internacional Público. Como entrou para o Ministério Público Brasileiro em 1987, antes da Constituição de 88, não precisa se submeter à regra constitucional que proíbe que membros do Ministério Público tenham outras ocupações além do magistério. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o compromisso e desprendimento de Wellington César Lima e Silva à frente da pasta da Justiça. O procurador do Estado da Bahia, Wellington César Lima e Silva, ficou 11 dias à frente do Ministério da Justiça e teve que pedir demissão nesta segunda-feira a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Obrigado Paulo, boa noite para você.